Hoje eu estou aqui com as minhas cartinhas de Pokémon, no final de uma vez, se eu te gostei. As 10 cartinhas de Pokémon, eu vou separar elas de novo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, oito, tudo, 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 tudo Então se eu to separando elas, eu vou passar um minuto, certo? E aí eu vou contar as próximas, vai, o Marbock, Elecidrode, o Eve, o Neotid, o Dragonite, o Bedri, o Elecidrode, o Bulbasauro, agora se eu quiser eu vou contar aqui quantos setas, talvez escondidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 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